E avião sem asa, porque era sem praça, sou eu, assim sem você, balé, balé, futebol sem bó, futebol sem prajão, lá sou eu, assim sem vó, faz a rodinha, faz a rodinha, porque é que tem que ser assim, roda, roda, sem meu desejo, não, 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 eu te quero, professora, agora faz a rodinha, então não tô falando, não poder falar, eu passando o som na sua cabeça, não poder falar por mim, eu não resisto longe de você, a solido é o meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo, eu não resisto longe de você, E a solidão é o meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver, Mas o relógio tá de comigo, porque, porque...